Este grupo de sargentos do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar resolveu fazer uma doação de sangue coletiva Com o objetivo de sensibilizar o governo em favor do acordo para suspender as promoções dos sargentos de bombeiros que fizeram o concurso em 2009 Corremos o risco de voltar à condição inicial de soldado e estamos aqui para sensibilizar o governo em favor de um acordo que já está sendo tramitado Só que até agora não temos resposta sobre se foi efetivado ou não O problema começou em 2010, depois de mudanças no edital das provas realizadas um ano antes O advogado do grupo já entrou com um pedido de acordo na justiça para que a promoção seja de caráter definitivo Os bombeiros, quando eles se inscreveram para o concurso, ocorreu um erro no edital, certo? Em razão desse erro, a nível de primeiro grau, a justiça deu favorável aos candidatos, tendo em vista que o erro feriu o edital do concurso Aos poucos, a sala de doação começou a ficar toda vermelha, com as camisas dos mais de 90 militares que fizeram parte da ação Além de servir como uma forma de protesto, esse simples ato que dura pouco mais de 10 minutos, ajuda a aumentar o banco de sangue do EMOP Que nessa época de festas, em dezembro, cai muito Daqui todo esse material coletado sai para atender cerca de 73% da demanda em todo o estado de Pernambuco Constantemente a gente amanhece com esse estoque baixo, precisando de repor Então ações como essas, essas manifestações solidárias para repor esse estoque de sangue é importantíssimo A gente diz para a fundação, é móvel enquanto instituição, mas principalmente para a população que precisa de sangue para viver Então ações como essa, 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 essa